Hoje nós vamos falar de um vegetal que você ou ama ou odeia. Eu nunca vi ninguém dizer que gosta mais ou menos de cebola. Cebola ou o cara gosta muito e come crua, e come refogada, e come de todo jeito. Ou a pessoa odeia, não aguenta nem sentir o cheiro de alguém que comeu cebola. Você é de qual tipo? Você é dos que odeia ou é dos que ama? Eu gosto bastante de cebola. Agora, eu sou uma pessoa meio diferente. Eu não sou aquela pessoa que ama a ponto de comer cebola crua. Realmente não rola pra mim. Então, cebola pra mim tem que ser pelo menos amolecida, é da churrasqueira, ou cozida, ou refogada, mas crua não dá, não rola. Outra coisa que eu não gosto também é da cebola vermelha. A não ser que seja uma cebola vermelha, toda gourmetizada, colocada num hambúrguer gourmet, aí é outro processo. Aí não é mais nem cebola, né? Mas antes de falar verdadeiramente sobre a cebola, você já é inscrito nesse canal? Se você não é inscrito, olha a situação aqui, gente. Eu viajando, tô na Europa, na cidade de Frankfurt, gravando dentro do banheiro pra vocês. Será que eu mereço uma inscriçãozinha, né? Desce aqui nos comentários, se inscreve e não se esquece de verificar o sininho, se você já é inscrito. E vai deixando teu like nesse vídeo, que é muito importante pro crescimento do canal. Se você não gostar desse vídeo no final, deixa o dislike, também vale a pena. Não pode ficar sem fazer nada. Agora conta pra mim, você come cebola com que frequência? Será que isso faz bem ou mal comer cebola? Primeira coisa que a gente tem que falar um pouquinho sobre a história da cebola. Não se sabe exatamente quando a cebola foi introduzida na culinária internacional. Mas existem várias especulações sobre isso. Existem registros da utilização da cebola na Ásia Central, no Paquistão, no Irã e em vários outros países, pelo menos há 5 mil anos. E de lá pra cá, a fama veio se espalhando em todo mundo. E hoje a cebola é um dos principais temperos da culinária do mundo. E isso se dá porque a cebola é muito versátil. Ela pode ser consumida crua, frita, refogada, na churrasqueira, no forno, empanada, na salada, em conserva, em prato de entrada, no prato principal. Ela só não combina muito com doce e fruta, mas com o resto dá certo com tudo. E a cebola, gente, é rica em antioxidantes, vitamina C, vitamina do complexo B, você sabia disso? E vários minerais. Mas as propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes realmente são as que chamam mais atenção na eficácia da cebola pra saúde. E a ciência tá prestando atenção na cebola. E uma pesquisa do Instituto Federal do Maranhão apontou que a cebola tem compostos sulfurados capazes de inibir o desenvolvimento de células cancerígenas. Agora, antes de mais nada, eu quero destacar dois pontos. Primeiro é que a cebola roxa é mais calórica. E claro que se ela é roxa, ela tinha que ser mais rica em antitocyaninas, que é um poderoso antioxidante. Pois é, e tudo que é antioxidante ajuda a remover radical livre, que é o lixo das células. A cebola amarela é mais rica em minerais e ela é menos calórica. Já a branca tem esse nome por causa da casca. E ela é maior e a maioria das pessoas gosta mais do sabor dela. Mas de toda forma, a branca, a roxa, a amarela, de todo jeito, fica bom em vários pratos, cruz ou refogados. Agora, na culinária se usa mais a cebola roxa crua. Meu pai comia cebola como se fosse maçã. Você tem noção disso? Uma cebola roxa como maçã? Imagina o bafo que não fica. Você conhece alguém que come cebola assim? A segunda coisa que você precisa saber também é que o recomendável é que você coma no máximo uma cebola por dia. E uma cebola pequena, o equivalente a 50 gramas. Com essa quantidade, você já consegue usufruir de todos os benefícios da cebola. Eu trouxe pra você hoje aqui, 7 benefícios da cebola. E o primeiro deles é o que muita gente procura. É o que a maioria de vocês aqui procuram. É ajudar no emagrecimento. Além da cebola ter poucas calorias, ela é rica em fibras. E isso dá mais saciedade. Experimente fazer como eu faço. Às vezes eu aço um peixe, gredo um peixe, jogo na cebola inteira e como só peixe com cebola. Isso deixa a gente farto demais. Experimente. Ela também melhora a digestão, o trânsito intestinal e também tem uma ação diurética. Vai fazer você fazer mais xixi e diminuir a retenção de líquido. Além de tudo isso, a cebola tem uma substância chamada quercetina. Que é um flavonoide que ajuda na queima de gordura e aumento do metabolismo. Mas a quercetina não ajuda só nisso. Ajuda a melhorar também a circulação. E olha, se você combina cebola com dieta saudável e exercício físico, não tem jeito. Você vai emagrecer. Se não emagrecer é porque tem algum problema que não está sendo investigado. E o segundo benefício da cebola é o que nós acabamos de falar. Ela melhora a circulação. Não é à toa que os antigos diziam, cebola é bom para o coração. Pois é, a verdade é que a cebola tem minerais que melhoram a circulação sanguínea. E como nós já falamos, a quercetina também ajuda. A quercetina ajuda a diminuir o risco de trombose, que é o sangue coagular dentro dos vasos. Então a cebola ajuda na prevenção de coágulos. E o sangue fica mais fluido, ou seja, o sangue fica um suquinho, ao invés de virar uma sopa, um caldo. A cebola também ajuda a equilibrar os níveis de colesterol, diminuindo o LDL, colesterol ruim, digamos assim, oxidado. E aumentando o HDL, que é o colesterol bom. Então quando mexe nesses colesteróis, a cebola ajuda a diminuir a formação de placa de ateroma. Que é aquela plaquinha de gordura com cálcio que entope as artérias. O terceiro benefício da cebola, você já deve ter imaginado, ajuda na prisão de ventre, ou seja, no intestino preso. Claro, se a cebola é rica em fibras, é rica em cálcio, é rica em magnésio, tudo isso melhora a saúde do intestino. E ainda por conta das fibras, a cebola ajuda a aumentar o volume das fezes. Então se você faz aquele cocôzinho, bolinha de cabrito, coma a cebola, você vai fazer aquele cocô, talvez um tolete. Vamos trazer aqui, vai fazer aquele tolete. Não é todo mundo que, se é ostentação fazer um tolete, tem gente que sonha em fazer um tolete. Você já sonhou com isso? Se você sonha com isso, sua vida não está bem não. A pessoa tem tanta coisa para sonhar, você sonha com um tolete, mas é isso. Para muita gente sair daria uma diferença grande na vida. Quarto benefício da cebola. Olha, fazendo tudo isso aí, a cebola serve para tudo. Eu passaria o dia inteiro falando aqui. Mas eu vou ser bem específico. Melhora a pele. A cebola é fonte de antioxidantes, eu já falei aqui para vocês. E com alto teor de vitamina A e vitamina C e quercetina, ela ajuda no combate aos radicais livres. E esses radicais livres em excesso ajudam no envelhecimento da pele. E o quinto benefício da cebola é controlar os níveis de glicemia. Para quem tem diabetes, a cebola pode ajudar a controlar os níveis sim de glicemia. Ou seja, de açúcar no sangue. Sabe por quê? Porque ela é rica em cromo e glucoquinina. E essas substâncias ajudam na regulação do açúcar no sangue. E também no controle da insulina. A cebola, eu diria que ela seria como se fosse, como se fosse uma insulina vegetal. É claro que você não pode nem pensar em suspender remédio para diabetes, porque vai começar a comer cebola. Não é assim que funciona. E o sexto benefício da cebola é sua ação anti-inflamatória. A cebola tem flavonoides antioxidantes. E esses flavonoides melhoram o sistema imunológico. Ou seja, o sistema de defesa. Sistema de defesa melhor. A resposta imunológica do corpo. O corpo vai deixar de agredir mais os outros tecidos. Então, para você que tem artrite reumatoide, lúpus, qualquer doença autoimune, cebola cai muito bem. Mas não é só isso não. Coriza, sinusite, doenças alérgicas. Febre sem explicação. Resfriados, gripes. A cebola ainda ajuda como antídoto. A ajuda a prevenir, a evitar a recorrência. Ou seja, a você viver tendo furúnculo. Aquela pontinha de pus na axila, no suvaco, nas virilhas. Tem gente usando cebola em infusão. Uma rodela de cebola com água quente. E depois coloca na compressa. No local onde você sofre picada de aranha. Claro que você precisa ir para um centro de toxicologia. Você tem que ir a um serviço. Mas enquanto chega lá, o que custa? Sétimo e último benefício do vídeo da cebola é o combate à hipertensão. Mais uma vez. Eu acho que não precisa mais eu falar isso aqui, né gente? Você não vai largar seu remédio de pressão para comer cebola. Não. Senão o teu cardiologista vai me matar. Mas se você começar a colocar cebola no dia a dia, quem sabe sua pressão não começa a cair e teu cardiologista começa a diminuir a dose do teu remédio. São um conjunto de ações. Na cebola nós temos potássio. O potássio ajuda a reduzir a pressão. Porque o potássio ajuda na eliminação de líquidos do nosso corpo. Onde tem potássio, geralmente tem menos sódio. E sódio faz o contrário. Ele chupa água para dentro dos vasos. E aí você anotou os benefícios? Se não anotou, anota aí. Número 1, ajuda no emagrecimento. Número 2, melhora a circulação. Número 3, melhora a prisão de ventre. 4, melhora a pele. 5, melhora os níveis de glicemia. 6, é anti-inflamatória. 7, combate a hipertensão. Você gostou desse conteúdo sobre cebola? A cebola não deixa de ser, digamos que uma cura natural. Pois é, falando de cura natural, nós elaboramos um ebook com mais de 100 situações clínicas, doenças, nas quais um remédio natural ajuda no tratamento. Ele não vai fazer você se curar na maioria das vezes, mas ele ajuda enquanto você não chega no seu médico. E nós fizemos um ebook sobre isso e o nosso ebook está aqui, o link na descrição desse vídeo. Adquira já. Então procura logo enquanto está aqui disponível para você, porque está incrível. Imagine você ter um manual em casa, onde você pode abrir. Ah, enxaqueca. Está aqui, serve para isso. Ah, é doido. Então tem muita coisa legal lá. Um dos melhores trabalhos que nós já fizemos. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com todos os grupos de WhatsApp e viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.